Mataram várias, várias pessoas e aí, com o passar do tempo, começaram a extorquir comerciantes, começaram também a ser comerciantes, começaram a ganhar dinheiro com a morte, começaram a investir, começaram a ter patrimônio, quer dizer. E aí começa a criar um ciclo onde tudo aquilo é muito ruim, quer dizer, tudo que vem de fora e que obstrua, eles mandam matar. Eles partem do seguinte princípio, como a sociedade não vai dar educação para esse sujeito, né? Não vai dar emprego para esse sujeito, ele só vai ficar aqui roubando. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e mato e acabo com o problema, cara. Quando o grupo de extermínio ataca uma família densa e mata as crianças, que eles acham que a criança é uma semente do mal. Essa criança vai crescer e vai se tornar a semente do mal e vai fazer crimes bárbaros por aí. Então o grupo de extermínio acha que tem que exterminar também as crianças. O nosso bairro não é aquele bairro que está precisando de grupo de extermínio ainda. O que o grupo de extermínio que se diz, se refere, é aquele bairro que a gente tem que ter aquele grupo de pessoas defendendo os nossos direitos. Quando eu vim para a reserva, isso aqui parecia uma delegacia. Aqui. Todo mundo querendo que eu resolvesse. Pensando que eu resolvesse aqueles problemas que eu resolvi antes. Aquilo é muito bom, a gente gosta. Como até hoje, eu me aproximar do local e alguém vem assim de longe. Vem o lobo, vem o lobo e todo mundo sair, abandonar, deixar de praticar aquilo que eu estava praticando. O lobo vem de moto, ele vem de bicicleta, ele vem de carro. Então, isso já aconteceu muito. É o lobo, é o lobo, então. Eu, esse aí, esse aí que também é procurado aí com o carro dele para resolver um probleminha e tal. Sempre tem isso aí, isso aí, não é só eu. Não, tá escuro, tá escuro. Olha lá, eu tô vendo. Tá vendo? É. 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 Tic, 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 tic. Uhul. Uhul. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Peraí, peraí. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Não, é para saber o que está acontecendo, senhora, toda com essa grade, assim. Mas vai acabar isso, tá? Senhora vai poder trabalhar com tudo aberto aí, tá? Olha lá, eu tô vendo. Quando hoje um bandido ataca um policial, ele não tá vendo aquele policial ou policial. Ele tá vendo aquele policial, o cara que vai lá tomar dinheiro dele, né? Então ele tá vendo aquele cara, o rival dele. E eu aguanto muito, aquele policial não tava vendendo arma pra ele de drogas. Quer dizer, perdeu-se um pouco. Eu acho que a polícia perdeu um pouco, né? É a moralidade dela. E aí chegou-se ao mesmo estágio de um bandido, né? Ser policial militar é um ato voluntário. Diferentemente das forças armadas, que todos nós, homens aqui presentes, tivemos que nos alistar, quando, no ano que nós iremos completar 18 anos, a polícia militar não foi buscar ninguém em casa, não. Vem pra cá quem quer. Assim, não acho que é uma coisa meio de embaixada, não. Acho que é um produto de Brasil mesmo. Produto da ineficiência da polícia brasileira. Que é ineficiente pra apurar, mas é eficiente pra deixar seus homens se envolverem com esse tipo de delito, que é matar. E eu diria mais, a sociedade gosta, né? A sociedade acha que esses homens são bons. E ela acha que tem que matar mesmo. A sociedade defende isso. A sociedade carioca, principalmente, defende o extermínio. Ela acha que o extermínio é uma solução pra você acabar com a violência. Por exemplo, anos atrás, existia aqui um grande delegado policial, já falecido. Foi um grande delegado, grande. Ele sumia com esses, na época, perigosos. Sumia. E as pessoas sabiam que podiam contar com ele pra isso. Isso é um fato que todo mundo conhece na sociedade. Ele dava um jeito de, por exemplo, a pessoa vinha, ah, fulano tá me incomodando muito, sei o que, fulano de tal, tá me enchendo o saco muito, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ele dava um jeito de sumir com a pessoa. Nesse ponto concordo. O que você falou? Agora, grupos de, como é que você falou? Grupos de extermínio. Não, acho que ele ligar diretamente ao pessoal, não. Que eu saiba, não. Andou um movimento desse em Caxias. Bom dia. Oi, Conheita, André. Tá bom? Oi. Bom? Esse é o Coronel D'Ambroso, que atualmente é chefe da segurança de Belfo Rocho, que era o comandante-geral do 20º Batalhão, aqui na Baixada, né? Ele, hoje em dia, assumiu a chefia da segurança de Belfo Rocho. Temido ele. Temido. Temido pela bandidagem. Tem horror. O nome dele já treme. Eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que tiveram problemas em residência. Eu sei disso. Aconteceu próximo a mim, bandidinhos de meia tigela que assaltavam, que perturbavam. Iam sem queixar com ele, sumiu da área. Limpar. Sempre limpou. Agora ele foi embora daqui e piorou um pouco a situação aqui, né? Nesse sentido, piorou um pouco. Eu conheci em Duque de Caxias uma pessoa que era ligada a esses grupos de extermínio. Não tenho visto ultimamente. Um amigo meu. Foi meu amigo na época do jornal de esporte. Ele falava, eu conheço, eu sei os comerciantes que pagam por mês um tanto. Eles cuidam da área, ninguém surge na área. Tem outros que já entram para a polícia para poder, assim, se alterar, achando que ele, assim, está armado. Ele é o dono de tudo, achando que ele pode tudo. O cara entra na polícia, faz um teste, uma coisa assim. E daqui a pouco ele é aprovado, daqui a pouco ele está matando por aí. É dessa sociedade que os policiais militares são oriundos, não são de Marte. Eles não vêm de Marte. Eles vêm da sociedade brasileira. Com as suas agruras, com as suas dificuldades. E com certeza, a seleção que a polícia militar faz, ela é draconiana. Porém, para que alguém venha a delinquir, existe a vontade e a oportunidade. Nós podemos trabalhar em cima da oportunidade, tentando sempre minimizar a oportunidade de alguém delinquir. Seja do público interno, seja também do público externo, porque essa é a nossa missão, de preservação da ordem pública. Agora, não podemos nunca acabar com a vontade, que é uma coisa nata, ou que ele adquiriu no contato social cotidiano com as pessoas que frequentam os seus lares. Isso a gente não pode acabar nem detectar. Não existe ainda esse detector. Até torcemos para que a tecnologia rapidamente consiga isso, porque senão vamos ter aqui somente pessoas puras que virão para a corporação. E já numa passagem desse detector, vamos verificar aqueles que efetivamente merecem envergar a histórica farda da polícia militar. Antigamente eram pessoas ligadas a policiais, hoje são todos policiais. E usam a estrutura da polícia para matar o grupo de extermínio. Usam carro, usam armas, usam fardas. O policial militar, ele tem o porte de arma, né? Ele às vezes se sente um super-herói ao avesso, como você abordou, né? E as pessoas também o veem assim. E digo mais, hoje eles já estão tão articulados, já estão lá na parte política, né? Já atingiram mais uma etapa, já não são mais apenas os policiais, já são políticos. Existe toda uma hierarquia em que policiais militares estavam, em alguma parte, colocados numa casta dessa hierarquia. Existem coisas que envolvem não só policiais militares, mas que eu me permito não revelar, até por conta das investigações que estão acontecendo e não só por envolver a minha instituição. Será que os chefes, os comandantes desses caras não sabem que eles matam? Será que não sabem? Ou sabem e fazem de conta que não sabem por quê? Não, eles estão matando bandido, tudo bem. Tem pessoas assim que procuram, procuram você assim pra, sei lá, comerciante, alguma coisa, foi roubar, não sei o quê e tal. Não, porque num pedaço que nós moramos, cara, não tem isso, entendeu? A rapaziada já sabe já, se fizer, vai ser a primeira e última. Então eles nem tentam fazer, entendeu? Acho que eles são malandro, né? Vão fazer, quem sabe que vão pagar com a vida, né, fera? Vai trazer numa casa de uma pessoa, vai roubar, sabe que a gente vai descobrir. Sabe que a gente vai entrar na casa deles e vai matar eles. Isso aí com certeza. Quantos você acha que já teve, assim? Ah, cara, eu vou dizer um troço, eu não conto não. Não faço a mínima. Mas, de dez? E você tem medo? Cara, a única certeza que nós temos é da morte, né? O resto tudo é dúvida. Sabe que vai morrer um dia, só não sabe como. Então, deixa o barco rolar, o resto que se foda. É ou não é? A única certeza que você tem no mundo é que você vai morrer um dia. O resto tudo é dúvida. Então, se foda. Foi pra chorar minha mãe, chora desde primeiro. Andou uma época muito perigosa aqui de sequestros, desse tipo de ação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, 2005, é bem tranquilo em relação a isso. Mas as pessoas se cuidam muito. Se cuidam muito, muito, muito. Mas pra quem não é da elite, não foi um ano tranquilo esse, né? Que aconteceu, aconteceu aqui uma chacina e tal. É, essas coisas de povão aí é meio brabo. Mas eu não vejo problemas aqui, normalmente, não. Até outro dia, nós tivemos uma turma que veio do sul do Brasil pra cá, passearam. Pessoal da minha família. Vieram numa van, 15 pessoas. Adoraram aqui. Ficaram aqui uma semana, mas adoraram, literalmente. Mas gostaram muito. No Rio de Janeiro, existe o Rio das Mortes. O Rio das Mortes é um riacho que não tem nada. Aqui é o Rio Guandu. O Rio Caldarozo. Com profundidade até de 30 metros ou mais. Onde são jogados carros, caminhonetes e multistadávores. Esse que deveria ser chamado o Rio das Mortes. Que, no entanto, é o Rio Guandu. Olha, você tá diante de um autodidata, um ciente nordestino, que não tem uma origem definida. Sou caboclo. Isso eu consegui saber. Caboclo. Era um negro e uma índia. Dos meus ancestrais. É só isso que sei. A morte não há justificativa. Eu detesto a morte. Nunca estarei preparado. Eu vou sempre encontrar... Digo para os filhos, olha, eu gostaria de ser cremado. Mas se não for e tiver que botar naquele buraco e tal, bota lá uma inscrição. Aqui vai um sujeito insatisfeito com a morte. Com todas as dificuldades, aqui é muito melhor. Eu não quero mudar do lugar. Eu quero mudar o lugar. Eu quero mudar o lugar. Sem violência, sem guerra, sem armas. E ele governará do Oriente ao Ocidente. O que ele mandou anuncia, passarão... Valeu. 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 É Isadora Conceição. Ela ligou, pediu, se cadastrou e vai ouvir a carta de Roberto Carmo. Eu nunca vou olhar por um policial confiando nele. Infelizmente, um vai pagar pelos erros dos outros. Mas não está escrito aqui se ele amanhã vai fazer o que o colega fez. Depois que foi provado, depois que foi os policiais que fizeram isto, eu vou olhar para um policial com medo. Te digo de coração de mãe com medo. Muitas pessoas, às vezes, vêm para perto de mim e falam, ah, coitado, o único defeito dele é ele ser de um travesti. É defeito isso? O caráter dele não estava na roupa. Como é que é? O caráter dele não estava na roupa. Porque se o caráter estivesse numa roupa, estaria numa farda. Até a finalização do filme, nenhum parente das vítimas recebeu indenização. Onze policiais estão presos, aguardando o julgamento. Dois meses após as filmagens, uma nova chacina aconteceu na Baixada Fluminense. Só o filme termina aqui. E aí Obrigado. 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 Obrigado.